Eu juro que eu tô tentando me esforçar, sabe? Mas essa semana foi muito difícil pra mim. Olha, eu não consegui dormir direito, virei garota propaganda, levei um pé na bunda do meu namorado, bora o trabalho do rosto, né? Que você sabe que... Maria de Fátima, essas desculpas são pra quem? Pra mim, não precisa. O que você precisa agora é saber o que quer da sua vida. Jura? É. Poxa, mas eu quero tanta coisa. Você pretende entrar numa universidade? Claro. Olha, eu pensei em fazer turismo, sabe? Ou relações internacionais. Mas ninguém acredita que eu vou passar, né? Acho que nem você. Fatinha, eu acredito em você. Você já provou que quando quer uma coisa, consegue. Mas quem tem que acreditar agora é você. Acho que deu, né? Esse pique aí do Bruno, a gente terminou a parada em tempo recorde, né? Deu pra dar uma destressada legal, cara. Agora é só gravar o vídeo, distribuir uns cartazes aí pelo bairro e chamar a galera pra ajudar. Hum, e a parada lá na prefeitura? Então, Rasta, do jeito que esse spoiler tá enrolado, eu acho melhor a gente começar esse projeto logo pra mostrar o potencial dele. Aí, bora tomar um banho lá em casa e depois a gente volta pra gravar o vídeo, fechou? Demorou, demorou. Eu só vou precisar passar em casa e pegar minha câmera, aí depois a gente se vê. Demorou. Valeu, valeu. Demorou, mano. Fui. Fui.